Folha Regional Web TV News O convite para participar do programa Tatu Brasil da Band TV veio como uma surpresa para Rodrigo Ramos Constante de Jaguaruna. Na época, ele havia começado a trabalhar no ramo de tatuagens e pírcings há pouco mais de oito meses. Por conta disso, acabou recusando. No entanto, quando neste ano o convite foi refeito, Rodrigo não perdeu a oportunidade. A participação para nós foi uma surpresa, a gente ser selecionado entre um dos 15 melhores. A gente está bem animado com o resultado que teve lá, com a evolução, com a mídia. A gente só está bem ansioso, porque como o programa foi gravado há muito pouco tempo, ele vai passar só em janeiro. Então, toda a parte de resultado, até tantos participantes, tanto o público que está bem em expectativa, a gente vai saber isso só em janeiro. Para o tatuador, o preconceito está sendo deixado de lado e as pessoas estão encarando a tatuagem como uma forma de arte. Como a área de jaguaruna hoje está evoluindo muito rápido, desde por causa da praia, por ser um ponto turístico, pelo farol ser um baita ponto turístico, que agora é o aeroporto, para mim, que foi uma das evoluções maiores que teve aqui. Então, o comércio está evoluindo muito para lojas grandes, que é onde eles têm uma visão um pouco mais de qualidade pessoal do que uma qualidade visual. Então, para nós é que está evoluindo muito essa parte. E tanto agora, quanto a parte de profissionalismo, vem muito profissional grande fazer tatuagem. Tem muita parte do pessoal da militar, tem muita parte do exército, então, civil, vem muito médico. Então, isso dá uma aliviada para a gente, que é uma área que divulga, pega uma área desde uma classe A, até uma classe C e D, que, então, divasa um pouco do que se fala muito hoje da tatuagem. Então, assim, mas é bem pouco ouvir falar em preconceito, assim, é bem pouco, assim, eu respondi hoje, é bem raro, assim, que me perguntam de tatuagem, assim, de parte de preconceito. A participação no programa, que só vai ao ar em 16 de janeiro do próximo ano, já está trazendo bons resultados para Rodrigo. Botar tudo no plano, a gente fez todo um plano de marketing, um plano de comercial, analisou bem o mercado. A gente viu que o mercado tinha tatuagem, só que era um ramo ainda que estava meio devasado ainda, assim, faltava um ambiente bem estruturado, um atendimento bem específico para um público de tatuagem mesmo, que gosta desse ramo de tatuagem, piercing, que é uma área que não tinha na Jaguarana. Então, a gente avaliou bastante, assim, a gente decidiu. E está sendo, assim, um desafio, assim, a cada dia, assim. No começo, o desafio era trazer cliente. Hoje, o desafio mais é tentar agendar cliente, assim, que a evolução é muito rápida. Já a Guarana superou, acho que em 100% a expectativa, tanto nós, ou dos clientes que vêm aqui, assim, a gente está bem assustada ainda, assim, com tanto de gente que tem a procura, tanto na parte artística, quanto na parte de body pierce. No início do mês de janeiro, os participantes regressam às gravações e à parte final. É a partir daí que vai se saber quem será o grande vencedor. E aí